Stream mesmo, vou stream mesmo Sim Mesmo em direto da tua página Facebook Eu estou a dar aqui a te ver Vais fazer facecam, reveal Mesmo em direto da tua página Mesmo em direto da tua página Eu estou a dar aqui a te ver Vais fazer facecam, reveal, facecam Mesmo em direto da tua página Pronto Está bem, a gente encontra-se aqui Se não morres Ah, vou morrer, está aqui gente Vou ver se encontram carro nas casas Não vais para o pé de gente não Osé, vê se consegues com alguma coisa que eu tomo Não, não to fonte Ai o caralho Estão a incomodar que tu estás tratado Por que me preocupa-te com jogo Não caga nisso, jogo não vale Jogamos outro, mas Isto não é rank Tu tens o meu canal no Facebook Vai ao Youtube, aliás, no Youtube Ok Chamo-me Paulo Monteiro E tem a minha fotografia sem barba Vê se encontras Não sei se eu te conheço Sem barba de cara não conheces Só que vai cair na água Se fores rolas para baixo E há um que diz Paulo Monteiro Livestream Live Now No Youtube Ok Paulo Monteiro está aqui Lá até o fundo Na primeira página E diz Live Now Ok Ok Deu só Paulo Monteiro? Sim Paulo Monteiro com P.M.I.S.L.E.M.I.S.C. Já te vi, já te vi Ok Tenho tipo um... Um nadinha de lag Já vi, já vi Ai que fixe Vais a ver? É Mas ouve-se a falar? Ouve-se a conversas? Claro Como estão? Sim, mas eu ouvi-se... Ouvi-se uma... Ouvi-se a duplicar Sim, ouvi-se a te a falar Sim, ouvi-se a te a falar Com o Discord apanha também Bem, é assim amigos Eu estou já na ponte Estás já morto, não é? Estás já morto, não é? Fica com vocês Posso chegar aqui? Consigo Fácil Fácil Eu tenho meio de posse Agora estou a ouvir a minha voz No computador de Zé Não Não, já desliguei Só desliguei Está a ver com um bocado de delay? Pois é Tenho tempo Aí, 10 segundos Eu com essa brincadeira Não tenho arma nem nada Sabe, eu tenho uma caçadeira Mas tenho uma beca E com essa brincadeira Eu vou parar o cara Está aqui um colete Se alguém precisar de um colete Onde eu estou? É o 1, mas Está aqui um colete de 2 nesta casa No sótano Onde é que estão os outros? Estou a ver a ti e sabe como é que está o resto do sol Estamos a chegar no mapa Está passando aqui a 10 segundos no mapa Ainda não entraram? Ainda não entraram? Ainda não entraram? Ainda não sei Eu mostrei-te o mapa Eu mostrei-te o mapa Eu sei do outro lado do mapa Eu sei do outro lado do mapa Tu estás do outro lado do mapa? Agora já não Agora já estou aqui Eu estava a fazer a configuração e deixei-me ir até ao fim E o Sora soltou antes Está a chegar agora Na outra casa rolou-te o nível 2 em cima E o nível 1 em baixo Conect Conect Não, não é? Nessa Vila e tal Nessa aldeia agora Aqui é sim Calhar o de Tarmes Mas tem também gente O mapa está todo aberto para toda a gente Sim, sim, está bem Mas pronto É pouco provável que no início apontes logo um gaste Não Depende do sítio Há situações que são mais populares que a probabilidade da gente a grande É tipo, quase 7 Nem é se tens ou não gente é quantos é que tu vais ter Tem que encher a saca e a sacola de cacodido Tem que encher a sacola de cacodido Desenhar-me Na frisideira Para dar as calas para nós Olha, vê se Diz-se de dar jeito Vai estar aqui em Copa 7 Não conheces Olha este Sauron aqui É bom, já vou Quer dutame grip? Eu não tenho arma, meu Está aqui em Colete 2 Já tens Colete 2 Estou preso Está aqui em Colete 2 Deixa eu olhar este tiro Quem é que precisa de tiro de novo? Quem é que é pessoal? Obrigado só Eu não tenho Tinha um Alemar para vocês Eu não fui para casa grande Não fui para uma pistola Eu fui para uma pistola Só Eu fui para casa grande só havia uma pistola Eu fui para casa grande só havia uma pistola Eu não sei se estão feridos caralho Onde quer ir? É, vamos por este lado. Siga-me. Vamos pegar no jeep e vamos andar. Vamos. Se formos por esta estrada por onde eu vim, há outro jeep. Mas é melhor. Sim, é melhor. Onde quer ir? É mais por este lado. Siga-me. Quem vai acontecer? É o meu homem. É o matador. É o matador, exatamente. Querem passar duas casinhas antes? Isto é um pouco azoto, pessoal. Está um buggy, meu. Vamos parar aqui nessas casas, se calhar. Paramos ali à frente. Põe a drana. Estás aí em direção? Não. Por que é que te esperaste? Viste alguém? Não, estamos a esperar para alguém. Não, é só porque sim. Não esperaste? Estava inestável, meu. Bem, está a dormir agora. Está a olhar para o mapa. Por que não quer sair, saco? Não, não esquece. Não quer faltar. Nem mais um minuto de um carro contigo. É porque é uma moto ali ao fundo. Não aguenta andar. Anda. Não aguenta andar bem. É mais escondido. É mais escondido. É mais escondido. Eu estava olhando para o mapa. Eu não vi a puta da pedra, mano. Norte. Posso contar uma casa? Está lá no fundo. Essa gente desperta-se conta de tudo, meu. Isso é a impressão. É, claro. Isso é a impressão nossa. É, claro. Eu não preciso desta merda toda, meu. Hoje eu vou arrepender de um peixe fora. Vamos matar. Uma arma em condições. Vamos matar a casa. Aí está. Ora, aí está. Quem é que levantou com o Molotov, não? Quem é que levantou com o Molotov, não é? Quem é que levantou com o Molotov, não é? Quem é que levantou com o Molotov? Molotov? Se ele está a falar. Depois não sabes, não? Não sei o que falas. Não sei o que falas. Sacra... Não sei o que falas. E eu? Never. Nunca na santa da minha vida. Nunca na santa da minha vida. É a santa da minha vida. É a santa da minha vida. É a santa da minha vida. Ora bem. Tem tanta merda. E não tem nada. Eu também não tenho uma santa da minha vida. Puta que pariu. Está aqui outra que cede, se quiser. É uma capa em mouse. Eu acabei de apanhar uma M16. Hoho! Já vai ter que saber. Temos que ir embora. Exato. Eu matei 3. Eu conduzo. Ui! Sério? Yes. Estamos na vida. Não sei o que é que te esperas. Let's go bitch. Onde estáis? Vamos lá. Siga para vim. Está bem. Dime. Já estou rindo porquê. Estou a rir do Sora a virar a moto. Onde é que vamos agora? No último mapa. Onde é que queres ir? Para o Shinki? Ou para a escola? Nós devíamos fazer um mutuzinho direito. Vamos para aqui então. Agora vamos para aqui. Com a ponta branca. Já. Para onde é que haviam passado? Desculpa lá. Havia passado reto. Desculpa lá para baixo. Deste lado não tem ninguém. Passou o reto. Terminou aqui. Segue essa história. Ah não. Eu não tenho medo de quanto parede que faz. Porque tu nos mata. Um e todo o lampreiro. Aparecerem. Quando jogas as primeiras vezes? É uma boa do caralho. E quando jogas sozinha a pirata? É para cima. É para cima? O que estás a fazer? Não. Tem que tirar a direita. A pressão. São de salve. Está aberto. Mas agora vem para o outro lado caralho. Está aberto. Tchau. Está desaberto? Vamos embora. Está desaberto. Sai. Sai. Não. Nunca. Bora. Olha. E fura a moto. Está seco. Pronto. Vamos ao pé. Nunca. Não saís nunca. Quero mais te sair. Tem uma ceifa se alguém quiser. Uma ceifa. Olha vai começar a chover. Vocês preparem-se para que vem aí. Vai chover forte. Olha mas deixaste a moto porquê? Está furada. Não, não é? Entra. Onde é que ela ficou? Onde é que ela ficou? Eu vou apanhar com uma bomba nas fuças. A mesma vez. Onde é que vai ser? Ahahah, não é caro! Ahahah, não é caro! Ahahah, não é caro! Já foi arremendado! Calma! Ah, rapaz! Eu sou sério! Nuke, nuke! Ninguém me tem mais a morte! Ahahah, não é caro! Vai, vai, acho que vou melhorar a coisa! Eu vou ter a spectator, e a prazer provavelmente poder a spectator. Eu não tenho uma AKP, uma Mini e uma Uzi. Tenho muito desculpa! Aquela merda aqui em cima nem o que te dá, cara! Foda-se! Levas com alguma na cabeça que é quem sobrevive! O que é quem? O que é quem? O que é o Jani Marrone e tal? Sim, é bem melhor do que me assistias a mim! Carro, carro! Tens um bacia para limpar a caga-me! O que é que tenho? Por que é que queres uma bacia, não? É arma MIUI! Tem aqui uma DP, Marrão! Queres uma DP? Quero! Aqui! Vou deixar os tiros que ela tinha! Está ali um carro, Marrão! Ah, passou! Vai, tudo bem! Ah, você está aí! Ajuda aí, não! Olha a homote! Fim! Não, não, não! Está a parar! Estou agora! Estou agora! Estão agora! Estão agora! Estão agora! Está ardeiro, vai! Estão agora! O buggy Vai, vai, dispara, dispara Eu perdi Não perdeste, ele estava atrás da árvore O gás parou atrás da árvore Apareceu-me Que sorte, podia ter arrebentado Estamos achando que temos que sair Não tem Estou dentro do ponto Vamos botar-se fora Vamos amarrar Tem tanta merda para equipar Estás paga no buggy? Não é muito boa ideia Não é muito boa ideia Paga no buggy, tenho um jip lá à frente Paga no jip lá à frente Vamos Oh my god Deve ser uma contiga que vai amar Escondes mal, não é? Escondes mal, não é? O mal não é? O mal não é? O mal não é? É o que acontece mal Claro Porquê? E ele a travá Ele a travá para ir a meio quilôme de distância Apanhares tu? O que é que eu vou ser? Não sei Eu não preciso apanhar Tanta merda Não dá para equipar nada Porquê? Porquê que não podes equipar? Porque não tenho arma para equipar Não Vazes tu um headshot Que eu vi aqui Não foi head Está no vidro ainda olha Não foi? Não pode ter esse headshot Não pode ter esse headshot com uma arma que não fosse uma snack Não acerta O meu capacete está novo Está zoadista? Caralho Caralho Já ia dizer isto É porque eu ia por este comarral É o nosso grande amor Está visto Ai Jesus Quero parar para me curar Quero entrar no seguido para me curar Estou sem mesmo aqui Já, já venho Quero ajudar a lagar um pouco agora Está em vertical não? Não precisa de ele para... Não, já tenho Está a dar uma coisa Se fiz um colete Muitas colete, sabe? Está meio No ventiro Parecia mesmo que tinha sido headshot Parecia O barulho parecia Aqui uma Tommy Se quiseres Nunca assistires Já tenho um tempo Se quiseres Se quiseres Eu não te dizer que estando por isso Não Estava onde eu estava Eu tenho uma KPMUZ É melhor que nada Eu tinha uma M16 com silenciador Vamos lá Olha, não está aberta aquela porta ali dentro Mas pôs shutter Não está aberta aquela porta ali dentro Qual? É sair dentro dessa casa Trás-te aí Dentro dessa casa Aí Olha o meu panela Já tens panela? Já Pessoal, já tens panela? Não Está aqui uma onde mais não está Parei Vamos lá sentar? Por que não? Tem a ver Se queres saber que não dá para passar pelo KPMUZ E então põe-te a luzinar Exato, isso é o trazer não é? Vamos tentar. Fugias porquê? Mais despetável que a mim? Eu vou-te mostrar isto na perspectiva de só, Rosa. Aí é como que é a data. Ah, Jesus. Ah, é para mim? É para mim? Quer dizer que não? Investiu mesmo no shelter. Olha, veio gente ao shelter. O que é isto? Vem. Chega a fugir. Fui. Vai entrar com o carro lá dentro, cara. Ah, isso é gente, é gente. Vem para dentro do shelter. Já fui. Desculpa, não estou com a frustração. Caralho. Espera aí. O que é que é mãe aqui? Vai. Ficou de novo aqui. Aqui é outro UMP. Acompanhar. Vai, já sei. Tem tanta merda. Tem tanta merda. Lá manda a falar. E se depois de um jogo para o outro, vocês o que é que ganham? Que ainda não precisam. Nada. Tires de pontos do jogo. Tires de... Tires de... Tires de... Tem tanta merda. Onde é que tu lhe puseste? Já tem. Mas também não está no UMP. Já no holográfico. Nunca tive. Não tens holográfico no UMP? Tens. Tires de pontos do jogo. É. 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 É, é. Tem um bunker. Tem um parceiro de lado esquerdo. Eu tenho mais. Não tenho vida. Eu tenho, pegou-me. Vamos abrir? Eles estão indo fora à sua espera. Estão nas casas. Vocês estão há 20 minutos. Andaram. A apanhar frutos do céu. Ei, finalmente! Deixem-me, deixem-me. Finalmente, já tenho. Deixa, deixa. Eu vou te cobrir. Toma. Eu vou te cobrir. Muita fruta para vocês apanhar no chão. Vamos tirar. Aí. Sabe o que estás a fazer mal? Tu avanças e ficas todo aberto dentro do túnel e só depois é que puxas da mira. Não puxas da mira antes de virar a curva. Olha, está aqui mesmo de 4. Está aí na carca, está aí na carca. Na carca. Acá. Onde é que está a carca? Estão debaixo dos teus pés. É uma caçadeira, saco. Está a apanhar-me 4 se quiser. Não, não tenho tiros para ele. Vou ficar cá a capa e com a MP. Não tenho tiros nenhum. Eles vão, mano. Já são a 24 caixas. Vocês ainda não mataram ninguém. Já são a 24 caixas. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou essa estratégia. É aqui esquerda. Espera, espera. Eles vão entrar aqui. Se calhar não. Estão dentro da ponta ainda. Andam lá, vejo, senhora. A vossa estratégia é esconder isso? Não costuma ser. Eu só vou esconder isso porque não há saco. Não há saco. Nós estamos a jogar contra squads. São 4 gajos. Nós somos só 2. Nossa, está muito horror. 1. 16. Estão dentro das casas, a desesperar. Está no linkuito. Olha aqui, senhora. Lá direito. Lá direito. Olha só, mano. Vai ser lá, esquerda. Ei. Já tenho um. Mas vocês já não têm armas. Não há para que usar armas para ti. Está aqui outra mini, senhora. Queres apanhar? Obrigado, senhora. É mesmo isso. Queres apanhar a mini? Tens tiros? Eu vou deixar a mini e vou apanhar a... As vossas armas parecem-me bem boas. Olha, vou te deixar aí. Eu vou apanhar a M4. Bais largar uma MPS agora? Não, não vou largar. Não, precisas dos tiros. Bais largar uma MPS agora? Não faças isso. Não? Estas que não? Vou ficar com o MP com o M4. Então pronto, vou deixar aqui a mini. Então me dá-me os tiros. Não me precisas doido a cabeça para nada. Que tiros? Deixa aí os tiros. Não deixaste tiros nenhumos, caralho. Ah, estão aqui. Deixaste aí pelo caminho. Vou apanhar. E troco com Darwin. E troco com Darwin. Estou empurrado, caralho. Não vai apurar para ninguém. Estou a ver esta merda a meia hora. Ainda não vi nada acontecer. Não tem nada. Não consegue cada jogo. Normalmente não é assim. Mas há uns jogos que sim funciona assim. Mas será que depois chega ao fim? E é tipo a seleção? É. Pois eu estou muito curioso. Quanto tempo é que falta? Claro, então eles vão logo. Ele tem dois 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 dois. Um e mais uma saia. Nós vamos sair daqui e vamos morrer. Logo, direto. Claro. Provável. Queres ir por este lado ou por o outro? Eu quero sair a meio e saímos por trás. Sim, saímos por trás. Por aqui. Vamos esperar. Vamos esperar. Onde estão a esperar? Sem querer. Sem querer. Sem querer. Sem querer. Agora ninguém sabe para os cá dentro. Vocês estão mesmo no centro do mapa, não é? Quase. Mas há muitos. É para mostrar uma coisa. Tem a ver estes círculos. Fora destes círculos, eles levam o dano. Tem a ver estes círculos. Tem a ver estes círculos. Sim, sim, sim. Eu sei, eu sei, eu sei. Isso eu sei. É só por morar nada ali fora. Sim. Cara, está-se bem. Está quentinho. Estás-te a borrar todos, Sora. Como é costume. És um borrado do caralho. Anda! Vamos ter que mexer, cara. Vamos para o ponto laranja. Vamos para o ponto laranja. Vamos para o ponto laranja. É o... É do meio. É do meio. Mostra-mei o ponto laranja. Está no minimapa do lado de fora direito, José. Ah, ok, ok. Vamos esperar, Sora. Vamos lá. Vamos logo. Ok, chega logo. Podemos esperar. Estamos esperando. Se és logo, não vais ter os gajos que estavam atrás das casas. Provavelmente ainda. Mas se esperares, pode ser que os japones não encontram não. Mas... É aqui que não tenho como é que és bem na posição. O que vai acontecer é que... O Sora provavelmente vai morrer. Que ele nunca... Não sabe onde é que vai estar. Então vou pôr na Sora. É aqui à esquerda, só. É. É a esquerda com o seu nascerador. De M4. Não te mostres muito. Sora, não te mostres. Eita com o conhecimento me makes e depois. É. É maravilhoso. É mýchich. Eu-Nei meu intenção, hein? Este é o seu. O meu sabe do bolo. Não faças isso, Zé. Isto tem aqui uma... Uns fodidos. Estão fodidos, vocês vão ter que se mexer. Porquê que vocês não saem daí? Estão a esperar que o ponto comece a fechar para sair. O som ainda está abrindo, caralho. Estás a meter a camisinha de fora. Quantos sois? Estás saindo uma vez, meu. Está aonde? Está aonde? Trás vocês! Trás vocês! Trás vocês! Em cima. Eu ouvi passos. Ou está em cima ou está atrás. Onde está a avançar? Vocês vão ter que sair daí agora. Corre, corre. Atrás de vocês. Trás nós meio ponto. Ajuste. 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 É que me borrei agora. Lá estão 15 guys. Cover em cover. Nunca saias de cover. Anda, vamos jogar com o ponto. Anda, anda, anda. Deixa os morrer lá em cima. Estão agachado, Zé. Onde está a ver? Onde está a ver? Onde está a ver? Onde está a ver? Onde está? A direita. A direita. A cor do outro lado. Onde está a ver? Onde está atrás de essa pedra, né? Vamos correr a pra lá. Está a ver. Muito, muito, muito. Não, não. Então estava a andar para trás. Não se diz assim, está à tua frente. Anda para lá direito e anda para trás. Assim e agora para trás. Sabe que eu consigo chegar a ti? Eu se fosse a ti, punha-me em crowds e preparava-te para disparar sobre o gajo. Vira-te para trás, Sora. Para ver onde é que ele está. Não, não dá. Vou abandonar. Tchau. Esperaram-se? Não, o Sora morreu. Pode ter um gajo atrás de ti, mano. Como é que o Sora morreu? Eu não percebi onde é que veio. As duas árvores, pode ter um gajo atrás de ti. Os outros do lado direito. Não. Estás a arrumar muito. Amassa para ele. Bem, primeiro gajo. Traz-te aí do lado esquerdo. Vira outro gajo do lado esquerdo. Tu estás dentro do ponto. Vira para o lado esquerdo. Atrás desse. Esse aí. O gajo que matou o Sora ainda está aí. São dois. São dois gajos. São dois gajos. Olha. Estou dentro do ponto outra vez. Pronto. Está feito. Só. Vai ficar assim. Vou ficar olhar para o gajo. Tem gente à tua esquerda. Pois tens. Eles vão aparecer, meu. Ele está ali. Ele está ali à esquerda. Ali, ali, ali. Ele já te viu. Ali, ali, ali. Aí, mete aí. Cura-te. Cura-te. Tens dois gajos. Eu não o vi, meu. Não foste. Não foste. Não foste nada. Foi, foi. Não foi nada. Chegue de novo. Espera-te outra vez. Ao esquerdo, ao esquerdo, ao esquerdo, ao esquerdo, ao esquerdo. Veste? Uma micro-uso. Eu não vi o gajo, mas vocês começaram a ter um certo merda lá. O meu. Quer dizer, ele estava ali de cabeça no ar, assim, de pé. Eu não vi o gajo? Parecia aqueles. Parecia aqueles cães da praudaria, assim paradinho a olhar. O melhor gajo aqui é fazer luta do marrom. Olha, muito difícil para ti, Weber, ver o gajo. Vamos fazer uma escola? Só para ver mais ação. Soura, uma escola e vais. Soura, foda-se com as coisas grandes. Uma escola. E a Soura. 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 Vamos fazer nós então, vamos ganhar esta merda. Vamos lá. Ganhei. Muda isso aí para duo. Eu vou estar aqui, olha vou-te fazer spectate também. Vais fazer spectate? Não, não vais fazer na streaming também no Youtube. Onde é que estás? No Youtube? Pois. Soura. Onde é que estás no Youtube? Onde é que estás no Youtube? Onde é que estás no Youtube? Soura. Onde é que tu não tens uma camisa? No link que tu mandaste. O Youtube diz erro. Soura, manda-me o link que estás a ver. Ó Zé, podes tirar o som neste stream? É que nós estamos ouvindo de in-loop agora. No meu não é. Soura, não tenho isto. Só a única coisa que tenho é o Discord aberto. Eu estou toda lá em moda. Como tive sempre. Ah não, era eu. Peço desculpa. Eu ia na streaming sem querer. Toma Soura, vou-te matar. Já lhe mandei. Já lhe pôs no Facebook. Está bem, olha o que eu digo é. Um jogo e outro que eu vou estar a fazer umas coisas. Só não vou estar tão concentrado. Mas gostei mais de ver. É muito mais difícil aqui em este tipo. Não sei o que está a acontecer. O jogo é fixe. Não é para mim, mas é fixe. E vamos fazer isto. O jogo é fixe. Não é para mim. É tudo certo. Tu vais fazer... Vai fazer minas. O jogo é o streaming. 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 Vou ver. Ah, está. 3 pessoas a fazer o watching. Ah, só eu, o terceiro. Tá. Então, não vão jogar? Não vão não, vamos fumar. Bora. O que você sabe, quando está assim parado os jogadores não são homens checos. E caralho. MESSAGES POR MINUTO. ZERO. Foda-se. Caralho. Está pronto? Já estás? Está. Vamos lá então. Agora é que vais, Bezer? Agora é que vai fora. Agora é que vai fora. Não estava nada a isto. Já está. E vai passar no meio da escola. No meio. No meio. No meio. Duas vezes. Depois do que ele diz duas vezes. Lá está. É uma sensação. Vamos na escola para que acertes. É a escola né? É. Vamos na escola caralho. Porra só primeiro Eu nem sempre vai passar assim Não Anda Vai passar mesmo aqui Só passar um avião ou passa um palco? Só um avião contra a gente. E aqui no canto inferior esquerdo tenho a imagem do avião e tenho Judas todos que estão no cérebro. Agora é que tu vais ver quanta gente é aqui. E eles começam a cair. Se tu olhares para aquelas barrinhas amarelas todas, os quadradinhos amarelos, quando eles começam a aparecer é o pessoal a cair. É tão estranho, estar a ouvir nos dois sítios, tudo irrepetido. Faz mútuo no... O Zé querias ver gente lá? Olha, olha, olha eles a saíram, olha eles a saltar fora. As pulgas, olha as pulgas, espera. São quantidades de gente que vai sair agora. Agora é que vai ser? 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 Olha para cima para lhe mostrares a quantidade de gente que vai ter. Estão aqui alguns. Deixa abrir os paraquedas, já vais ver. Até para dizer que não seja muita gente. Ah, já tivemos um ou dois rounds que quase saem ninguém na escola, não? Bem, aqui já há mais gente. Mas não são assim tantos. Está à espera de mais. São assim tantos. São tantos, meu. Vocês vão dar já uma sessão de pancadaria do cão? É a escola, a escola é essa. Não é uma arma! Ou vai falecer? Não é uma arma! Ou vai falecer? Quem está lá para dentro? Oh, caralho! Já ouvi uma caçadeira. Mas não era... É uma arma. Eu não acredito. Ui! São um cara à tua frente. Não é uma arma. Tem gente, tem gente! Aonde? Não está? Não está? Não está. Já mataste ali, hein? Morra, matou. Morra. Não tinha armas, não? Não tinha nenhuma pistola. Onde é que queres ir? Estou apanhado do VX. Estou apanhado. Estou aqui! Estou aqui! Ih, veio mais-shot! Não, não me arrebenta! Estou aqui! Estou aqui! Estamos aqui! Esteh, estou aqui! Estou aqui! Está desorientado! Está aqui! Está aqui! Vai! Vai! Vai, meu Deus! Vai! Vai! Vá! Bem, sai. Xiu xiu! Caio! Acertou muito! Caralho! Caralho! Mas devia ter esperado que o gajo soltou! Mas eu acertei-lhe, os tiros todos! Puta! É de esperto que ele venha! O gajo apanhou-me! Viste? Foi de 100 a 0! Olha! O que é que aconteceu? Porquê que o meu rei estava naquela posição para se estava com toda a barriga? Porquê levou o... Quando estás a jogar, depois dá para te abrir a barriga? Então, mas tu já estavas completamente inútil e não estavas, sabe? Marralho! Caralho! Caralho! Olha a vista! Nem acertei-lhe um tiro! Nas pernas! O gajo do meu headshot em cima! Se eu pudei revive, depois posso continuar! Headshot! Direto! Foi direto, meu! Fua! Da-se nem respirei, cara! Marralho ali com as pernas! Já vou mais ação agora! Eu não percebi nada! Eu não percebi nada! Eu não percebi nada! Eu não percebi nada! E tipo, estava assim porque levou um headshot! Quando estás a jogar em equipa, quando morres, não morres logo! Ficas em estado knock! Ou seja, apareces numa barra vermelha, que começa a cair devagarinho, sempre a cair até chegar a zero! E quando chegar a zero, morres mesmo de vez! Que é para dar oportunidade ao teu companheiro de equipa a se matar os outros jogadores de torres ou se tiver tempo, para te dar revive e tu podes continuar a jogar! Estás a perceber? Ah, ok, ok! Mas ali, o primeiro, eu estava a dar revive, mas apareceu o primeiro e tive que o matar! E depois o segundo já vinha para cima outra vez e não tive tempo de dar revive a maior! Espera ai, olha para mim certo! Foi um dos jogos e um outro! Ok! Ok, faço som! Quem está a acompanhar ali! Eu ainda não sei qual é a botão dos elementos! Estão todos os gajos! Deixa eu ver os outros gajos aí! Aqui não estão todos! Não estão todos! Eles são 95! No canto superior direito tens 95 aqui! Mas o load... ...o load é só que eu faço o que quer! O load é só que eu não faço o que quer! Aqui é sim! Tem tipo o loto que eu espero que estou a carregar! Vamos! Pancado! Ah, tem um! Eu também! Gastei 95 quanto eu não estava a ganhar! 90R! Não, mas gastei 30 em 40 mil! Não, não desce! Onde está a boa da gente no avião? Ui vai sair a boa da gente em Rolls-Off Como é que vocês decidem o sítio em que saem? Vamos falar para a igreja Vamos falar outra vez? Por que saem todos no mesmo sítio? Vocês vão falar? Já dissemos que íamos a falar Fija, nós falamos um com o outro Vamos os dois para a escola Vamos morrer outra vez Mas é mais a ação É fixe, eu curti bem a escola Olha, olha, fiquei encravado A... E aí vai A... A... E aí vai Ah, falhei Ele vai me matar Falhei o tiro, caralho Merda Marrão É, marrão Eu preciso de ajuda Opa, sei lá como é que falhei Falhei, pronto Agora é este teu turn shot de machete? Fica atrás de mim que ele não está a ver Ele tem arma Ele tem arma Seis arma? Tenho, seis a dez Estás a ser rir, vai, vai Bomba Marrão O que é que o gajo deu-me... Deu-me com o ciclo Ai, que sorte, meu Tio, vai Lá que me deu pra um buraco chico Eu não tenho nada para me curar-me Tenho, tamo Há mais armas Não, só apenas isto Tem muito tempo em me enar Eu ainda limpei um de arco e flecha. Atenção lá. Apesar é foder isto. Há mais gente. Onde é que estás? Estou cá para baixo. Imaginado. Onde está a carreira? A panela. Onde está a carreira? Onde está a carreira? Claro. Onde está a carreira? Está a carreira? Onde está a carreira? Cabe, é? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Hoje está aqui, gente! Estão perto de mim? Se está ali! Eu subi as escadas... E aí? Tome um pouco que eu tenho uma unha arraba Tu me podes curar a manhã ou não? Não, que eu matou A rota a morte de TikTok Que nem para a manhã de好好 A senhora é frio. Isto sede é muito afirmo. Quero dar-me desaação. A escola é chata. A ação, suar. Eu nunca sobrevivo à escola. O Saura está a sobreviver. Ia falar conosco, que é fixe. Está a descascar mercenas e a falar conosco. Não, estou a partir aqui a alface. Fazer uma saladinha. Foda-se, Saura. Não tem nada. Mas está aqui, não? É, aí sim. Umas batatinhas no forno. Umas batatinhas no forno. Umas no azetes. Fazer uns bifes. Aí, aí. Onde? Azulí. Ta DIALO. Ta toda a gente cálada. Olha que deixei de ouvir. Está toda a gente cálada, ou é que deixei de ouvir? Está toda a gente cálada. Não. Foi só que tudo, o bonito. Estamos a concentrar, de morreu. Opa, o gajo da mulher deixou-te com a puta da capa e eu acertei tantos tiros, meu. Acho eu que lhe acertei tantos tiros, meu. É que aqui eu vou te levar a jogar. O louco está a dizer. Olha, olha aqui, ele ficou. O cabrão acertou-me um tiro na puta da cabeça, meu. Foda-se, a série, que sortudo da piça, meu. Eita. Porque eu levei um headshot, foi isso que me mantou, foi um headshot. Se olhaste para cima para o B não sei o que, aparece lá a capa e aparece tipo um... Um símbolo de... Uma calcinha. Exato, que é headshot. É de mira. Vais fazer mais um? Depois vamos fazer jantar também, pá. Já sigo ainda. Já sigo? Muito bem, eu também vou a minha vida. Esconde lá o porno que tens no PC antes de sair. Vamos fazer end stream. Pessoal foi um prazer ter-vos cá. Está bem? É muito bem. Obrigado, deixa-me escrever aqui no... A grande saudade a gente teve a ver o meu stream pessoal. Voltem sempre. E... Não deixe, não deixe. E... Fui! Espera aí, não parei. Não é que eu paro esta merda. Vai, 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 vai. Como é que eu faço isto? Espera aí. Tipo, 10-1 do blank, mas depois não. Fail. Fail. Mas eu só vou deixar mensagens no stream. Mas eu fail. Ah pá, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei como é que se... Ah, espera aí, tem que fazer isto aqui. É só nubes. Agora já sei. Agora já sei. Pessoal! E... Tchau. Voltem sempre. Tiveste duas visualizações. E... Fui!